Como vocês gostam de títulos isentos de imposto de renda, o Banco BRB está disponibilizando um título, ele está fazendo aniversário esse mês e disponibilizou a LCI, que rende 98% de CDI. Quem me ajudou com esse vídeo foi o Lucas, que faz parte da nossa comunidade aqui no canal e trabalha na agência do BRB em Eunaples. Eu já falei sobre o BRB aqui no canal em outro vídeo, onde eu falo da LCI, que rende 97% de CDI com prazo de vencimento de 3 e 6 meses. E agora, para comemorar o seu aniversário, ele está com algumas promoções novas para os seus clientes, oferecendo novos títulos com rentabilidades maiores. E também oferecendo cartões de crédito para novos clientes com isenção vitalícia. Já pensou nunca mais ter que pagar taxas para utilizar o seu cartão de crédito? Não seria legal? Mas galera, essa LCI de 98% de CDI vale realmente a pena? O Banco BRB é um banco seguro? Vocês já conheciam o Banco BRB ou investem por ele? Já investem por ele, né? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. E para responder todas essas perguntas, vamos analisar alguns dados que saíram essa semana e também a segurança que o BRB pode te oferecer. Mas antes, meu nome é Alex Teixeira e vocês estão no canal Alex Invest, o canal que fala e trata de investimentos de uma forma simples e fácil, que eu sei que vocês vão entender. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber os novos vídeos aqui do canal. Tem vídeo novo toda semana. Aqui no canal eu sempre trago novos investimentos para vocês, mas essa LCI de 98% de CDI, ela só está disponível por um tempo limitado, já que é uma promoção oferecida pelo Banco BRB. E pode não estar, né? Não ficar disponível por muito tempo ali na plataforma. Para vocês terem uma ideia de como as LCI acabam rápido, o Itaú disponibilizou uma LCI rendendo 94,5% de CDI há algum tempo atrás e no mesmo dia essa LCI esgotou, o lastro desse título esgotou. Eu conversei com um pessoal do Banco BRB e eles me informaram que essa LCI de 98% de CDI ainda tem muito lastro disponível. Mas falando um pouco sobre o BRB, para quem ainda não conhece o banco, ele foi criado em 1964, tem como acionista majoritário o governo do Distrito Federal, ou seja, ele é um banco público. Em 1991, ele se transformou em banco múltiplo, aumentando assim os serviços prestados aos seus clientes. Hoje, a maioria das suas agências são localizadas no Distrito Federal, mas ele ainda tem várias agências espalhadas por várias capitais do Brasil, como São Paulo, Rio, Goiânia, Cuiabá, entre várias outras. E falando um pouco da segurança desse título, ele tem a cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em até 250 mil reais, caso a instituição passe por algum problema e não consiga arcar com os seus compromissos. Por isso, além de verificar se o título tem a proteção do FGC, eu gosto de analisar também a segurança do emissor, que nesse caso é o próprio Banco BRB. E abrindo aqui o site do Banco Data, a gente observa que o BRB, ele tem aqui Basileia de 14,5%, que é a relação, para comparar a relação do capital da própria instituição financeira com o capital de terceiros, que vai estar exposto ao risco. E o Banco Central exige uma Basileia mínima de 11%. Ele também tem índice de imobilização de 7,8%, e o índice de imobilização, ele mede o quanto a instituição tem de capital, do seu capital próprio investido em ativos imobilizados com baixa liquidez. E o Banco Central exige que a instituição tenha, no máximo, 50%. Descendo aqui também, vemos também que o Banco BRB, ele vem apresentando aí lucros constantes ao longo dos anos. Assim como vocês podem ver, o Banco, ele vem mostrando aí bons resultados. Agora analisando a LCI, que rende 98% do CDI, hoje temos uma taxa SERIC de 13,75%. Assim, esse título, ele rende 13,38% ao ano e 1,05% ao mês, livre de imposto de renda, por isso ser uma letra de crédito no setor imobiliário. E quando vamos analisar algum título atrelado ao CDI, devemos ver a estimativa do mercado para as próximas reuniões do Copom, que se reúne esse mês, nos dias 20 e 21, para decidir a nossa nova taxa básica de juros, a SELIC. E quando abrimos o Boletim Focus, que saiu agora, segunda-feira, observamos que o mercado dele previu uma manutenção na taxa básica de juros em 13,75% para esse mês. Assim, esse título vai continuar com essa rentabilidade. E provavelmente, até o fim do ano, o Copom vai manter a taxa e níveis altos ainda, para conter o avanço da inflação. E em 2023, a gente ainda vai ter aí uma taxa SELIC alta, que no relatório Focus está falando de 11%. Essa LCI, ela corresponde a um CDB de 123,4% do CDI, para o mesmo período de seis meses. Ela não possui liquidez diária, assim você só resgataria o seu dinheiro somente no vencimento após os seis meses, e tem investimento mínimo de R$100. Se vocês investissem R$10.000 nessa LCI, levando em conta a SELIC atual de 13,75% em seis meses, considerando que a SELIC ia se manter por seis meses, vocês teriam um retorno de R$647,86. E ela renderia mês 1,05%, líquido, que é uma rentabilidade muito interessante. Para encontrar esse título, você tem que abrir conta no Banco BRB e acessar pelo aplicativo BRB Investimentos, que é um aplicativo que está aparecendo aqui na tela para vocês. E eu vou deixar o link dele também aqui na descrição. O BRB, ele tem uma parceria, galera, com a Genial Investimentos, que é um banco e corretora, que eu já comentei muito sobre ela aqui no canal. Ela tem um CDB de 220% do CDI para novos clientes. E se você quer saber mais sobre esse CDB, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima. Nele, eu falo sobre vários investimentos com liquidez diária. O objetivo do canal não é recomendar investimentos, e sim fazer uma análise sobre eles, auxiliando vocês a tomarem melhores decisões com o seu dinheiro. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou qualquer observação a respeito do BRB sobre esse título, me deixe aqui nos comentários, eu quero ajudar vocês. E me deixe também a opinião de vocês sobre o Banco BRB e sobre esse título. Vocês vão investir nele ou não vão? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.